Fala pessoal, hora de ir para o rolê GPS com rota traçada Fusão de tanque cheio Bora para o rolê Aqui no encontro, vim para São José dos Campos Tem um camera 277 Optima, Cadenza e o Camry Optima com neblina aceso, Camry E o Cadenza lá na frente Liderando o pelotão A gente está aqui no Rodoanel Deixa eu apodar aqui Aqui a Optima E aqui a Cadenza Tomara que não chove, vou ouvir no Jovem Pan aqui Está bonito esse Optima Pena que não veio o V6 aqui no Brasil O V6 e o 2 era Turbo que esteve lá fora Mas está bem bonito Eu acho ele mais bonito que o Cadenza, inclusive Ambos são muito bonitos E lá atrás o Wanderson e o Camry 2 Parando para abastecer os V6 aqui no vídeo Caramba, estava com o tanque cheio Já tive que parar, rodei 100km e já acabou o gasolina O Betão está de Camry hoje? É, isso aí E os dois irmãos aí, Optima e Cadenza Qual que é mais bonito, Betão? Ah, o Optima Mano, de boniteza? É, boniteza Eu acho mais novo o Optima Eu também acho E com essas rodas aí, suspensão Ficou bonito mesmo Valeu Top demais Pessoal, a gente está aqui no Graal da Carvalho Pinto Tem uma estrutura bem legal aqui com banheiro E aqui estão as naves Ah, um B8, né? Eu vi que tinha um B8 lá Da hora Não dá muito Não dá muito Eu estou doido para gravar com um desse O Fusão, o Manco, os Camrys Cadenzão O Optima 2.4 Camry 277 Absurda Não, dá hora De quarta marcha Quarta marcha a gente está fazendo Ah, sim Nossa O nosso amigo Eduardo Eiret Com o Fusão mais rápido do Brasil Vamos ver se anda mesmo Ou se é só o barulho Mas está bonito, hein? Só, olha É Quase Nem a seguridade Não, é Só abri um pouquinho A vida, hein? Hã? A chave, né? Vamos para a segunda etapa do rolê O nosso amigo Eduardo Eiret Também está aqui E o nosso amigo Eduardo Eiret Quase chegando em Campos do Jordão Aliás, quase não Tem um trecho ainda Olha o Maverick Que bonito Atrás do Fusão do Meu amigo Eduardo Eiret O dia é bonito hoje Está lindo o dia hoje Paisagem, nossa Paisagem, nossa Paisagem, nossa Paisagem está top Aqui é um observatório Estamos chegando Chegamos em Campos, galera Chegamos aqui em Campos do Jordão Fusão, Lexus O outro Fusão mais rápido do Brasil Do meu amigo Eduardo Está bonito, né? Está bonito esse, hein? Rapaz Que carro bonito E os outros carros aí Cameras e cadenas Da hora Está todo sujo já Lavei ontem Já está todo sujo Mas está bom O Lexus aí do Tarso Um dos Lexus Ele tem metade da frota dos Lexus aqui de São Paulo Chegamos aqui no topo Que vista top tem aqui Que vista top Da hora Faz tempo que eu não venho aqui Nossa Bom, galera A gente está aqui Em Campos do Jordão No topo Cara, tem uma vista incrível aqui Já vou mostrar os carros já pra vocês Um monte de carro legal Esse é o Kia Essa porra merda que você tem aí não Ele não é Kia É Lexus Camerizão Cadenza Ambos já no canal Tem vídeo nos dois O Optima 2.4 Muito bonito também Essa versão veio com 2.4 E com 2 litros Lá fora teve 2.0 turbo também Posso filmar um pouquinho dentro, chefe? Bora Nunca filmei um Optima Ele tem teto panorâmico também Golcadenza Ele seria o Médio-grande aqui no Brasil Mid-size lá fora Ele seria o rival direto de Camer De Fusion, de Passat E o Cadence Ele é o full-size Esse devido ele colocou Não é original Tem expensão a ar Como vocês perceberam Ar dual zone Câmbio automático de 6 marchas Aqui o banco é Ajuste manual E o do passageiro é automático Essa luz aqui Que é original na soleira? Não Ah tá Da hora Soft touch Legal Tem no monstro aqui Tem a luz aqui também Ah Você colocou também Entendi Posso ver o cofre? Agora Beleza Esse aqui é original com xenon E o lavador de farol O retrovisor dele Ele rebate Ó Tem pantográfico Esse é o 2.4 litros 16 válvulas É 180? Ele é 187 187 cavalos Legal chefe Teve alguma manutenção com ele já? Cara Eu tô com ele em 8 meses Ah tá Pouco tempo Entendi Mas ele já foi feito Já foi feito o motor Já foi trocado Parte de baixo bronzina Bomba de óleo Foi já trocada Colocada a bomba de óleo Já atualizada Ah legal Da hora Fechou Fechou Filma um pouquinho aqui dentro Tem os comandos de som no volante Memória 1 e 2 O banco do motorista Tem ajustes elétricos O câmbio dele é 6 marchas mesmo Da hora Tem o console central Tem essa portinhola aqui que abre e fecha Air digital dual zone Aqui a parte traseira Soft touch também Aqui é couro Aqui é plástico duro Porta copos É um banco bem legal Um furadinho Não tem Não tem sim Fica aqui E é isso aí Isofix também O túnel traseiro é baixo E tem saída de ar para os passageiros de trás Carro bem legal Carro bem legal Aqui Um Camry 4 cilindros Aqui o Fuse Um bengador do meu amigo Eduardo Eirete Que benga Mustang Muito em breve vai ter um vídeo Quando ficar finalizado A gente vai filmar também Para passar mais detalhes para você Para vocês E é isso aí Esse é o fusão dele Olha os freios Willwood Que estancam Que carro bonito Esse carro é bonito Um Camryon 2000 Muito bonito 3.0 Do nosso amigo que veio do Rio Mais um Kia Cadenza Um Lexus S E a Mecca E uma Santa Fé 3.3 E é isso aí A vista aqui do Vale do Paraíba Dá para ver até a casa do meu amigo Alex Mesquita Um abraço para você Alex Estou te vendo aqui Tem o pessoal que fica ali Da hora, da hora Aqui tudo fechado A área militar O drone do Betão Lá em cima O fusão do Eduardo O bengador Tá brabo esse E o nosso Betão controlando o drone Cara, é muito top Esse drone Parceiro Olha só o que o drone faz Tudo sozinho Tem que ver velho Vou colocar aqui Tá vendo aqui Aí é onde a gente está NIC Olha essa manhã Caralho, você seleciona Tá vendo? Eu seleciono Caraca Vou pedir uma opção aqui Drone A Tá vendo? Sim Aí eu vou selecionar a gente Vou dar um insert Peraí, peraí Deixa eu só aumentar a distância aqui Vem Distância Distância de 90 metros 100 metros É isso aí Ó A gente aqui E aí ele vai afastando Ele vai afastando Caralho Tem a rota aqui de GPS Isso E ele mostra na tela Cara, muito top Olha Deixa eu pegar esse reflexo aqui Ó como ele está se afastando Muito louco Nem dá pra ver mais ele Da hora Não dá pra ver mais ele Se inscreva no canal 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 Cadenzão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já tem no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí